Hey! Pessoas com cabelos longos e curtos, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra você meu pichard cut Porque pra quem não sabe é cabelo curto, né? Pra mulher, né? Cabelo curto igual os jovens aqui pra mulher Pichard cut, uma coisa assim. E eu cortei bem curtinho, na verdade eu tive todos os tipos de cabelo Eu tive já o longo, muito longo mesmo, franja curta, franja grande, franja Eu já tive bem curtinho aqui, já tive aqui, já tive todo esse tipo de cabelo Tá careca agora e eu cortei o cabelo bem curtinho mesmo aqui, ó Sempre tive vontade, mas nunca tive coragem, mas hoje eu estou aqui, ó, com o meu cabelo bem curtinho Primeira vez que eu tenho coragem, primeira vez que eu corto assim, né? Eu tive vontade, mas nunca coragem e hoje eu cortei e eu fiquei assim Hummm... Ah, vou ver, meu cabelo Então ficou muito legal Pra você que tá, digamos assim, que tá com medo de cortar ou não, não tenha medo, gente Porque é meio que um bobo, né? Se você quer cortar, corta lá, fica legal, eu quero que tá boa Mas se você não goste, você gosta, então deixa pra você e não curte Aí, olha aqui Ok Então é só pra demonstrar como é que meu cabelo ficou E eu vou colocar fotos dos meus Peluz Mas isso vai ser depois Então tchau Tchau